Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar de alguns joguinhos que saíram e logo em seguida, tipo, já perderam quase todos os seus jogadores, ou já saiu com pouquíssimos jogadores e quase ninguém joga. Vamos comentar aqui então sobre esses jogos que mal saíram e já começaram a falecer bizarramente, velho. É, isso acontece muito. Infelizmente, muitos jogos acabam não conseguindo segurar o número de jogadores, né? E o número aí vai caindo cada vez mais. Então vamos comentar sobre esses joguinhos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o bocadinho daqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Nós temos um jogo aqui que ele não foi assim perdendo muitos jogadores, ele já nasceu perdido, eu poderia dizer, que é o Balan Wonderworld. Nós comentamos aqui sobre o caso desse jogo no canal e, né, ele tinha até um pouquinho de hype, porque ele era do mesmo criador de um dos cabeças ali da equipe do Sonic. Isso deixou a galera muito animada, mais ou menos ali com o seu anúncio, né? Só que o jogo saiu, ele era bem fraco, tipo, ele não teve um marketing direito, ele não teve, tipo, quase nada. Por mais que fosse, tipo, criador de Sonic, muita gente nem tinha ouvido falar desse jogo sequer. E o jogo saiu, ele era bem fraco, né? Ele tinha, assim, você não podia ali pular, dependendo da forma, porque ele tinha várias formas diferentes, né? Você meio que pegava várias formas e essas formas do seu personagem, ele criava uma coisa totalmente nova, ele tinha habilidades novas, né? Só que era tudo muito genérico, então tinha um monte de forma, mas nenhuma realmente ali acrescentava pro jogo. E aí algumas não deixavam nem você pular num jogo de plataforma. Ficava bem esquisita essa técnica de jogo de um botão que eles adotaram. Enfim, no geral, o jogo, ele ficou bem ruimzinho mesmo, ele não ficou bom e a galera aí não curtiu. E se você for ver, ele teve apenas ali o pico de nem 100 pessoas jogando. Então você vê que quase, tipo, não deve nem ter mil pessoas ter comprado esse jogo. Isso é um número muito baixo. Hoje você entra lá no Steam, tem 5 pessoas jogando o negócio, 6. É um negócio muito baixo e o jogo foi totalmente esquecido aí. Poderia ter um potencial melhor se o jogo fosse melhor trabalhado, o que não foi, né? E aí a galera, né? Já foi meio esquecido o jogo e aí quando saiu é aí que ninguém ligou mesmo. Outro jogo aí que mal saiu e já tem ali um número de jogadores bem baixos, pelo menos na Steam, mas isso provavelmente reflete no resto do jogo, é o Knockout City, né? Na Steam ele tá cada vez perdendo mais jogadores, agora pela Steam você tem pelo menos umas 500 pessoas jogando. É claro que o jogo tem acesso por outras plataformas também, mas ainda assim é um número muito baixo, porque o jogo acabou de sair, né? E o Knockout City, e a gente comentou uma vez aqui no canal, é um jogo tipo de queimada, né? Com PVP e combate, esse tipo de jogo massivo, né? Com esses elementos. Algo que a gente vê e a gente fala, hum, provavelmente vai dar errado, sabe? Embora o jogo parecia ser bem divertido até, os caras não estão conseguindo segurar os jogadores. Mas você já tá vendo relatos, dependendo do modo de jogo, as filas de espera já estão um pouco grandes, né? Então o destino do jogo é cada vez ir caindo no esquecimento. E por mais que a EA esteja tentando, cara, trazer jogadores, tipo assim, no início quando ele saiu ele ficou acho que duas semanas de graça, você podia jogar as duas primeiras semanas de graça, o que provavelmente contribuiu para um número alto de jogadores e a queda agora. Mas a EA fez outra coisa lá, tipo até o nível 25, você pode jogar de graça, então até um determinado tempo de jogo ali, você pode pegar e jogar de graça. São várias estratégias da EA ali, para tentar trazer o jogador novo, conhecer o jogo. Mas parece que não tá dando muito certo, né? O nível de jogadores tá caindo, o jogo na Twitch, ele tinha bastante gente fazendo streaming no seu lançamento, hoje o interesse também caiu absurdamente. Então não é aquilo, é um jogo que tá tentando concorrer com o Fortnite, né? Esses títulos que já estão ali muito bem consolidados no mercado, e acaba dando errado. É igual lançar mob hoje em dia, é difícil, tá tudo consolidado. Vai ser muito difícil você causar uma revolução nesse gênero de novo, e trazer um monte de gente para jogar. É bem difícil isso acontecer, e o Knockout City provavelmente tá nessa linha aí de declínio constante, perdendo muitos jogadores, porque não vai conseguir segurar a galera. Outro jogo que a gente poderia dizer que foi uma das maiores decepções desse ano, foi o Biomutant. O Biomutant, ele teve um pequeno hype, eu poderia dizer, muita gente achou o jogo interessante, ele parecia ser interessante, mas na prática, eles não conseguiram fazer um jogo bom. O jogo, ele era bem desinteressante no quesito de quest, no quesito de você querer seguir em frente, você entender o que tá acontecendo com o mundo, os personagens eram muito rasos, a gente fez a review aqui dele, se você quiser conferir inclusive, e ele saiu por um preço cheio ainda, né? Então, era um jogo indie, ambicioso, que não conseguiu realizar muito bem as ambições, e ainda saiu full price. O que levou, né, a gente a comparar ele com outros títulos full price, a gente tem que comparar com o nível de preço. E ele ficava bem abaixo. E muita gente aí criticou o jogo, e realmente, ele não foi muito bem ali, né, nas reviews e nada. No início, o jogo até que vendeu legalzinho, só que nos meses seguintes, ele foi sendo esquecido. E você vai falar, ah, mas é um jogo single player, ele perde jogadores. Sim, todo jogo single player perde jogadores. Mas você tem um nível mais ou menos de perda de jogadores. Por exemplo, Cyberpunk 2077, ele perdeu 75% dos seus jogadores na Steam, um número um pouco acima da média de jogos single players. E o Biomutant perdeu 85% da sua player base. Ou seja, né, você tem a galera que compra no lançamento, e para de jogar porque zerou, mas você tem as novas pessoas que vão comprando nos meses seguintes, que meio que vai balanceando esse número. Então você tem gente que para de jogar, mas você tem gente que compra. O número diminui dos jogadores, mas 85% acaba sendo um número bem fora da curva, e o jogo cada vez foi caindo mais. Isso provavelmente é um impacto negativo do jogo, aí da galera falando, das pessoas comentando, que ele realmente era um jogo decepcionante. E aí ele foi falecendo, e está falecendo aos poucos aí. Infelizmente, né, era um jogo que poderia ter um ótimo potencial. Outro jogo aí que alto meio que se ferrou por causa de suas decisões, foi o Super Bomberman R Online. Bomberman é uma franquia extremamente famosa, e muito divertida por sinal. É óbvio que Bomberman é um jogo que é muito mais divertido você jogar, com amigos. Eu lembro que muito antigamente eu ia na casa de amigos jogar o Bomberman, os caras marchavam às vezes no emulador, e etc. E a diversão era essa. A diversão é jogar com os amigos. E óbvio que, pô, você vai pegar lá o Super Bomberman R Online, você fala, pô, vou convidar a galera e vou jogar com meus amiguinhos, né? Então, o jogo ele lançou gratuitamente. Então você olhava lá, opa, Bomberman de graça para jogar com os amiguinhos. Bom? Bom, a galera baixou, até descobrir que para você criar uma sala privada, para você chamar amigos para jogar, você tinha que comprar o PC, que custava 50 reais. Ou seja, você entrava no jogo animado, vou chamar meus amigos, você testava lá, agora falava, pô, vou criar aqui a sala, pague 50 reais. É, é óbvio que a galera não ficou muito feliz, mas a parte das reviews negativas lá na Steam do jogo é reclamando disso, né? O jogo ele fala que é free, mas uma das principais features que é chamar amigos para jogar está sobre uma paywall, você tem que pagar. Isso é bem absurdo, né? Para qualquer tipo de jogo gratuito, isso é um absurdo. Tanto que o jogo, ele teve um bom pico de jogadores no lançamento, ele chegou a bater quase 7 mil pessoas esse montanha jogando, cara. Só que agora você mal encontra 300 pessoas online. A galera foi abandonando, muita gente entrou e viu que tinha essa barbaridade de você ter que pagar 50 pila, meteu o pé, mano. Saiu e deixou de jogar. E aí o jogo está em queda constante, olha que ele saiu aí não faz nem um mês direito, né, cara? O jogo saiu há muito pouquinho tempo, ele foi lançado e já está aí constantemente perdendo seus jogadores. 6 mil, caiu para 290 aí agora, com um pico aí de 500 e poucas pessoas no dia. Muito pouco. E aí o destino do jogo é esse. Se eles não tirarem isso daí, apesar que eu acho que nem se colocarem, né, agora tudo de graça mesmo para você jogar com os amigos, não sei se o jogo se retoma porque manchou a imagem, né, do jogo. Então é complicado. Eu acho que isso é um jogo que está fadado. A daqui a pouco ter, tipo, 50, 30 pessoas online. Infelizmente, né? É, mas aí foi decisão errada da empresa, né? Fazer o quê? Os caras meio que procuraram isso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.